O que acontecerá com a Igreja, com padres cada vez menos pais e mais profissionais? Padres que se negam a atender uma extrema unção porque é seu dia de folga. Aqui você me coloca diante de uma pergunta que acho que é bastante importante e pertinente. Eu vejo aqui, o conceito de sacerdote pai é tipicamente católico. O conceito de sacerdote, perdão, de padre como funcionário é extremamente protestante. Então, o que nós temos que evitar é a protestantização do ministério sacerdotal, onde o padre tem que ter uma identidade própria, aquela identidade que nós colocamos do homem que se sacrifica. O homem que se doa em sacrifício. De fato, os seminários devem formar para isso. Mas, infelizmente, existe uma teologia do sacerdócio que é muito doente. É uma teologia do sacerdócio protestante, onde o padre é um funcionário. Nós temos que entender, o sacerdote é um servo de Deus, pai da comunidade. Enquanto, na teologia protestante, o pastor é servo da comunidade. Portanto, não há paternidade real. Enquanto, não há paternidade real. Legenda Adriana Zanotto